E agora, pra finalizar o nosso programa, a gente chega aqui no Café Gogi. E ela nunca me serviu essa torrada, né, Eva? Olhem aqui, ó. Ela me disse, come um pouquinho hoje. Come um pouquinho, maravilhoso. Mas olha o tamanho. E eu fiz, e ele mandei fazer ele prensadinho, que daí fica tipo gratinadinho. Não, e ele fica gratinadinho também, prensado. É uma delícia. É, mas e essa torrada aí maravilhosa? Hoje, assim, ó, eu tô com fome. Muita fome. Aí que eu fiz? Eu pensei assim, ó, que era uma coisinha saborosinha, diferenciada. Então, essa aqui é a nossa torrada comum. É a torrada de presunto e queijo. Não botei nada, a gente pode botar manteiga, se a pessoa quiser, pode colocar coisa. Mas a nossa torrada é só, o nosso misto quente, né, é só pão de leite com... Presunto e queijo. Presunto e queijo. Eu adorei esse de queijo. E aí o que eu fiz assim, ó, vamos fazer, vamos aquecê-la em vez de fazer a nossa torrada, na prensa. Vamos aquecê-la no forno, cobrir ela de queijo, fatias de queijo e arágano. Fica perfeita, né? Claro que a pessoa pode fazer isso num sanduíche, pode fazer ela com tomate. Imagina assim com tomate, com ovo. Ela tem uma ideia. Tomate, ovo, coberta, queijo e arágano. Tá, mas se a pessoa inventa, ela pode pedir aqui? Pode pedir, não tem problema nenhum. Já estou mostrando porque o inverno fica apetitoso fazer uma coisa assim. Eu vou ter que fazer uma campanha... O inverno fica apetitoso comer uma coisa assim, né? Eu vou fazer uma campanha pro aumento do doguinho. Então, o doguinho tá muito pequenininho. Quero um fogão, grandão, porque ele é deliciosos. Não dá. O doguinho? Só um pouquinho, gente. É maravilhosa, vale a pena vir comer esse misto quente, assim, coberto de queijo e orégano. Agora o doguinho não tem que ser maior. Ele é uma delícia. Porque o pãozinho é especial, feito, não precisa ter que até assim. Não pode ser um pão, um pouco maior. Ainda mais o doguinho, aí é um cachorrão quente, né? Aí não, acaba o nosso charme. E o doguinho não é pra comer só um também, né? Porque o doguinho é impossível comer um só. A menos que tu não queira comer mais. Por que que tu gostou um só no meu prato? Ela tá se vingando de mim, daquela torta. Não é mesmo. Um só, esperando a carne. E hoje é um foguinho só. E aí ela não satisfeita, ela pediu um negrinho, né? Porque ela sabia. O melhor negrinho da vida. Mas o foguinho é maravilhoso, gente. Mas só que eu já te falo. Comi um foguinho, se você quiser tomar um cafezinho, uma pequena coisinha, ou porque não tá com fome, ou porque depois vai fazer alguma coisa. Não, mas eu acho que eu fizesse uma ideia boa. Comi muitos foguinhos. A gente pensa quanto corresponderia a um peixão quente grande. Mas eu sei, a maioria dos meus clientes, eu já digo, dá dois foguinhos, três foguinhos. Não, eu já conheço. Porque ele é delicado, ele é super gostosinho, ele mata aquela fomezinha assim da hora. E o mais importante, ele não é maçudo. Não, porque o foguinho é maravilhoso. Maravilhoso, mas ele é que até se faz, tipo italianinho, assim, sabe? Não tem aquela massa, ele é muito... Não, ele é só aquele crocante, só assim. Ele é maravilhoso. Então assim, ó, gente, é claro que o cardápio... Olha o misto dela. Olha o meu misto. Olha a semana que vem, porque ele é um misto desse. Com direito a queijo em cima. Com direito a queijinha em cima, só pedir, né? Mas claro que esse cardápio aqui do Café Bogue, ele é recheado de coisas boas, não é, Leila? Você encontra dois Café Bogue. Um aqui no Shopping Total, do lado contrário da praça de alimentação. E outro lá no prédio do Shopping, terceiro andar. É isso aí? É isso aí. E uma coisa importante. Nós não somos assim, ó, digamos, a nossa política é que a gente não é adestrível exclusivamente àquilo que está no cardápio. Se a pessoa chega e pede, ah, eu quero a torrada com ovo, eu quero uma torrada com misto quente com um queijinho, eu quero... Exatamente, eu quero que põe rengueijão, eu quero que põe manteiga, entende? A gente faz na hora. É por isso que as pessoas amam o Café Bogue, não é, Neiva? Semana que vem a gente volta, tem mais um Café Bogue para vocês. Até a semana que vem.